Quero compartilhar com você hoje sobre o aspirador de pó 2 em 1 Ergo Rápido Cinza O código dele pessoal é o ERG25, tá? Eu achei esse modelo bem bacana, muito bonito, extremamente moderno, ele tem funções bem potentes, tá? Achei sensacional e também gostei muito do preço dele, achei o preço muito acessível E eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho aí do Brasil E poder deixar um link de referência para vocês na descrição, né? E foi exatamente isso que eu fiz, você pode acessar o primeiro link da descrição Confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações E se você adquirir o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e compartilha com a gente Tudo o que você está achando sobre ele, como está sendo para você Isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando outras pessoas que estão aqui acessando o canal Mas eu achei esse modelo incrível de fato, você consegue diminuir ele, ó, tá vendo? Se você quiser limpar superfícies menores, como uma mesa, por exemplo Você desconecta ele da fonte principal e utiliza só a fonte menor para você poder fazer a inspiração Achei incrível mesmo, por isso que eu vim compartilhar, na minha opinião, é nota 10, tá bom? O link está aí na descrição, acessa se você tiver alguma dúvida, quer saber alguma coisa específica Me pergunta aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Clica no sininho aí embaixo para receber notificação E compartilha no WhatsApp aí para os seus amigos, para a sua família e tudo mais, tá bom? É isso aí, pessoal, o link é o primeiro na descrição Acessa lá, confere, se você adquirir, volta, conta para a gente Ajuda também mais pessoas aqui do canal contando a sua experiência E a sua opinião sobre esse aspirador de pó Obrigado, tchau, tchau Tchau Tchau